Oi gente, que é a Lara e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre como eu me planejo e eu também vou montar o meu novo planner do caderno inteligente. Vocês sempre me perguntam como é que se faz pra montar o caderno inteligente do zero, que a maior parte dos meus eu montei do zero porque eu prefiro outros tipos de folhas e não o pautado sem pauta que vem nele, né? Então eu vou mostrar pra vocês por causa que o planner e o caderno tem o mesmo jeito de montar, né? Só muda o refil, que esse daqui é o refil de planner grid. Tá vendo? Eu escolhi o grid pra testar dessa vez. Então eu vou montar com vocês. Então, pra poder montar o planner você vai precisar de uma capa e contracapa. Eu escolhi essa daqui que é o Príncipe de Galhas, que eu sou muito apaixonada, olha só, do tamanho médio. Você vai precisar dos discos e elásticos, eu escolhi os transparentes G, mas você pode escolher o que você quiser e você vai precisar do refil de planner, certo? Então, como eu disse, é o grid que eu escolhi. Você vai começar realmente abrindo tudo pra poder começar a montar. Prontinho, eu abri tudo. Eu digo pra vocês, eu dou uma dica de não tirar o planner de ordem, porque senão vai ser depois muito ruim de colocar. Então tenta deixar ele na pilhazinha mesmo, igual veio no plástico. Então você vai começar colocando os discos no caderno. Vem sempre essas duas folhas aqui, ó, com a capa e contracapa, ou se você compra no caderno, pronto, elas também vêm. Mas eu normalmente não coloco porque eu não uso. Então eu vou tirar e eu vou colocar os discos, olha só. É só você pegar e ir encaixando. É muito, muito, muito fácil. É até terapêutico, fui montando, não sei vocês, mas eu gosto desse tipo de coisa. Então, olha só, você vai montar. E como essa daqui é a capa do tamanho médio, você não vai usar todos os discos. Então você pode guardar pra, se você quiser usar com outro caderno, ou se você quiser trocar. Então, ó, prontinho. E sobraram três discos que eu vou guardar. Aí depois você vai colocar o elásticozinho. Vem aqui o elástico e vem o cedo caderno inteligente, que eu não vou encaixar. Eu vou deixar só o elástico mesmo. Então você vai vir aqui, você vai encaixar o elástico, que é uma partezinha mais chatinha, porque a capa é bem durinha, mas, ó, aqui e aqui. E essa parte tá pronta. Agora só falta realmente colocar o planner, que você não vai conseguir colocar todas as folhas de uma vez. Então você pega, vira e começa pelas folhas lá de trás e vai encaixando pouquinho por pouquinho, ó. Tem que colocar. Eu recomendo fazer uma superfície plana, eu tô fazendo na minha cama, que não é um bom lugar. Mas você vai ter que colocar assim tudo certinho pra poder encaixar. Você vai encaixando. E eu digo na superfície plana, porque senão, ó, tipo, os discos ficam afundando, aí acaba dificultando o processo. Mas então aqui eu vou montar e eu volto falar com vocês quando ele estiver pronto. Prontinho. Eu levei três minutos pra montar. E ele ficou assim. E eu amei a combinação aqui dos discos transparentes com essa capa. Que essa capa, normalmente, pelo menos o que eu tenho da primeira coleção, que essa daqui é o novo. Que é o, tipo, refeito, sabe? Melhor. Mas ele é da vermelho, mas eu gostei muito, tipo, de qualquer um branco. Então, ó. Aqui. Tudo certinho. Ele é um planner não datado. Então você pode começar quando você quiser. Por exemplo, agora eu tô começando em março. E também o bom do planner do caderno inteligente é que você não precisa, por exemplo, levar tudo isso daqui todos os dias. Se você usa um caderno inteligente médio ou até o grande, você pode só tirar as folhas que você vai usar no dia, colocar no seu caderno no dia a dia e depois colocar no planner de volta, sabe? Então, assim, é uma praticidade enorme. E agora eu vou começar a usar ele pra me planejar e mostrar pra vocês como que eu faço certinho esse planejamento. Esse planner tem três categorias. Anual, que tem a visão certinho do ano, tá vendo aqui em duas páginas, fácil, rápido. Tem a visão mensal, que tem bastante espaço pra cada coisa. E tem espaço pra você escrever a cada dia. Não sei se dá pra ver, mas tem ali escrito um, dois, três. E depois tem a visão semanal, pra você planejar a sua semana mesmo. E como ele é o grid, ele é todo quadriculado. Ele é um dos modelos mais simples, sabe? Então eu gostei bastante porque agora eu tô sendo minimalista. Mas eu não vou usar o anual no momento, eu vou usar o sal mensal. E eu vou anotar aqui, como a gente já tá em março. Eu vou lá pra março. E ano que vem eu posso usar as folhas de janeiro e fevereiro tranquilamente, porque como eu disse, ele é não datado. Tem aqui os diazinhos, mas todos os anos tem esses dias, né? Então, ele é bem legal. Eu vou anotar aqui as coisas que eu tenho muito importantes desse mês. Que, por exemplo, compromissos, provas, atividades. Então eu vou anotar aqui, tá vendo? Pra fazer isso, eu vou usar uma caneta preta. Eu vou usar essa aqui da Uniball 0.3. E eu vou fazer um color code com marca-texto. Sendo de estudos, ou seja, faculdade, esses cursos. E o rosa, que é o resto da minha vida ou trabalhos. Prontinho. Hoje, gente, já tá no dia 18. Então, eu só escrevi as coisas que eu tenho no resto do mês. Que não é muita coisa. Mas aí eu fiz aqui, ó. Eu escrevi aqui. E aqui, no outro lado, na parte de anotações, eu coloquei o color code. Ou seja, eu tô usando a marca-texto azul pra faculdade. E o rosa pra vida no geral. E aqui eu escrevi meus compromissos. Ó, por exemplo, dia 20 eu tenho que fazer algumas palavras pra uma matéria. Dia 21 eu tenho compromisso de estética. De uma clínica estética que eu vou. Dia 22 eu tenho que fazer atividades soft skills. E dia 30 eu tenho cardiologista. Então eu só peguei e anotei realmente aquilo que eu tinha esse mês. E agora eu vou lá pra visão semanal do planner. Que aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje já é quinta. Então eu não vou fazer essa semana. Eu vou colocar a partir de semana que vem. O que eu faço nessa parte é escrever tudo que eu tenho que fazer no dia em detalhes. Então eu detalho meus dias aqui. E eu só vou colocar aqui embaixo que dia que é certinho. Tipo, dia 22, 23, 24. Pra poder saber. Porque aí eu mesmo consigo datar o planner. E prontinho aqui eu fiz, ó. Eu não gosto de planejar normalmente a minha tarde e a minha noite. Porque eu gosto de deixar livre pra poder fazer o que eu quero, sabe? Depende do dia. E aqui do lado tem os horáriozinhos, ó. Você não precisa seguir os horários, mas eu segui. Tem das 5 até as 4 da manhã. Então eu coloquei, ó. Acordar, gravar, editar, almoçar a estética. Aí na terça eu só tenho um curso pra poder fazer a tarde. Na quarta eu tenho aula e eu coloquei pra eu revisar depois da aula. São coisas que eu quero fazer de certeza. E eu usei o mesmo color coding. Mas eu só usei pras coisas, ó. Que não vão mudar. Tá vendo? Então, é basicamente isso. É realmente um método bem simples. E eu acho que me ajuda muito, muito mesmo a planejar meu dia. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa no site Canar Inteligente. Eu sou embaixadora deles. Então eu tenho cupom de 10% de desconto. É só vocês colocarem em Laura. Sei que vocês recebem o desconto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. E até a próxima.